Pro Internacional se restabelecer depois da derrota pro Atlético Goianiense, pro Cruzeiro dar uma pisada no freio, depois da histórica classificação diante do Boca Juniors, nas oitavas da Sul-Americana, Cruzeiro vê a chance de entrar no G6, passar por entre os dedos. E aí o Roche tendo que ser acalmado pelos companheiros, né? Pelo Thiago Maia, pelo Fernando, pelo Bernabéi. Ânimos um pouco mais agitados ali pelo goleiro cruzeirense. Vamos ao gramado, o Fernando Becker. William, do Cruzeiro por aqui. Primeiro tempo vocês obrigaram o Roche a trabalhar, o segundo tempo não chegaram com tanta frequência lá. A equipe sentiu no segundo tempo uma melhora do Inter ou de repente foi até em função do cansaço da Sul-Americana no meio da semana? O que aconteceu, William, na etapa final? Eu acho que a gente começou muito bem o jogo. Como tu falou, a gente acabou chegando um pouquinho mais no ataque. Chegamos com qualidade, chegamos com a bola trabalhada. E no segundo tempo, mais uma vez, a gente deu uma caída, talvez seja pelo cansaço. A gente vem jogando muitos jogos seguidos e isso também pesa, mas a gente não pode botar desculpa só nisso. A gente tem que melhorar, a gente tem que começar a se cobrar mais para que a gente saia com resultado positivo mais vezes. A gente não pode aceitar esse tipo de resultado. A gente sabe da qualidade do Inter, mas a gente precisava do resultado e a gente acabou, em alguns momentos, não fazendo o que era preciso para sair com resultado. Qual o tamanho da frustração? Hoje vocês tinham a oportunidade de voltar para o G6, né? Verdade, a gente fica muito triste. A gente sabia que era um jogo muito importante para a gente voltar para a briga lá em cima, mas vai continuar trabalhando. Com certeza a gente vai se cobrar no vestiário, vai se cobrar na semana e em três dias a gente já tem mais um jogo que é importante. Então, é trabalhar e tentar voltar o mais rápido possível para o caminho das vitórias. Valeu, obrigado, William. Vinícius, ficamos na guarda aqui agora do colombiano Borré, autor do único gol da partida. É isso, é o cara que, entre altos e baixos, faz um gol de vitória, um gol de três pontos. Quem sabe, para dar uma sequência, para dar uma moral, há um cara que é tão e tão importante nos planos do torcedor. Bom, nação, hoje, vamos lá, né? Bora repercutir esse pós-jogo hoje para falar, talvez, do pior jogo do Cruzeiro nessa temporada, tá? Eu estou olhando aqui para o meu celular para a gente poder repercutir algumas estatísticas que são bizarras, 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 bizarras. Cruzeiro hoje foi um dos times mais perdidos em campo com o Seabra, que eu pude ver, tá? A gente sabe, tem um contexto de ser um time ali bem mudado, né? Cássio, Willian, Zé Evaldo, Vidalba, Marlon, meio campo com Ramiro, Lucas Romero e Matheus Henrique no ataque, Lautaro, Barreal e Dineno, né? Alguns jogadores são titulares, outros jogam mais ali em segundos tempos, outros ficaram recentemente lesionados, enfim. É um time que nunca jogou junto, tem jogador aí que não jogava de titular há muito tempo e o que se viu em campo foi um Cruzeiro, cara, um Cruzeiro que não machucou o Internacional em nenhum momento. A gente ouviu aí o repórter falar que no primeiro tempo o Cruzeiro fez o Rocher trabalhar e no segundo tempo não. Eu queria saber em que momento no primeiro tempo que o Rocher trabalhou um chute de fora da área do Barreal? Tá de sacanagem, irmão. O Cruzeiro simplesmente não machucou o Internacional hoje. Hoje foi muito fácil ser zagueiro no Inter, ser goleiro no Inter. Hoje foi muito fácil ser lateral no Inter porque o Cruzeiro foi inofensivo. O Cruzeiro, cara, foi um predador sem as suas garras porque parece que tem uma dependência do Matheus Pereira muito grande e gigantesca. Por mais que você veja o time organizado em campo, porque o Cruzeiro se abra independente de jogar bem ou mal, vai estar organizado. Mas não conseguia, durante boa parte do primeiro tempo, ter uma sequência com a bola no pé, a saída de bola sempre pressionado. Tentava sair tocando, mas sempre perdia em algum momento. Olha, não tem muito pra ser elogiado nesse jogo do Cruzeiro contra o Inter não, tá? Algumas estatísticas, poste de bola, o Cruzeiro teve mais 56 contra 44. Pode ter certeza que essa poste de bola foi muito mais defensiva do que ofensiva. Grandes chances, 6 do Inter. Sabe quantas do Cruzeiro? Zero. Fala pro repórter lá que fez a pergunta, enfim, alienada pro Willian, em que momento que o Cruzeiro machucou o Rocher. No total, o Inter finalizou 19 vezes o Cruzeiro, 5. 5! O Cássio precisou trabalhar 8 vezes o Rocher, 3. Uma dessas, um chute de fora da área do Barreal. As outras duas, pra ser bem sincero, não me lembro. 12 escanteios do Inter contra 3 do Cruzeiro. Cara, ó, e aqui as outras estatísticas aqui, enfim, é mais ali, a questão de finalização dentro da área, finalização pra fora, chute travado. As principais eu acho que eu pude trazer pra vocês. Bom, nação, é um jogo que faz com que o Cruzeiro segue, na minha modesta opinião, numa sequência de partidas que oscila muito dentro do próprio jogo. O problema é que a oscilação do Cruzeiro nesse jogo contra o Inter foi em um patamar bizonhamente baixo. E aí o Seabra tem que dar uma resposta quarta-feira contra o Internacional, o mesmo Inter de hoje. Vamos ver, Matheus Pereira vai estar de volta, o João Marcelo vai poder fazer novamente a dupla de zaga com o Zé Ivaldo. Lembrando que o Vidialba não tem o que, né, ponderar aqui, né, no aspecto negativo. Mais uma partida onde defensivamente ele vai muito bem, mas fala em nível de entrosamento mesmo, né. Alguns jogadores vão poder voltar pra gente ter uma sequência ali com o time mais parecido com aquele que entrou contra o Boca Juniors na última quinta-feira. Como é a interação? Enfim, partida muito ruim, fraca, um leve desabafo de alguém que tá vendo o Cruzeiro. Tem uma sequência de partidas muito oscilante, né. Começou contra o Fortaleza, perdeu. Empate contra o Atlético Mineiro. Depois teve um outro jogo importante, antes do jogo contra o Boca, não vou me lembrar agora. Mas é desde o jogo contra o Fortaleza que a gente tá oscilando, ó, pra baixo. Então, vamos voltar a ter uma sequência. Boa, Seabra! Vamos, meu filho! Né, porque a gente tem material pra isso. Comenta, nação, deixa a sua opinião, deixa o likezão também, se inscreva. Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.